Sou cantador, minha vida é cantar Sou cantador, minha vida é cantar Vamos meus irmãos, vamos cantar Vamos meus irmãos, vamos cantar Sou cantador, minha vida é cantar Sou cantador, minha vida é cantar Vamos meus irmãos, vamos cantar Vamos meus irmãos, vamos cantar Sou beijar flor, minha vida é voar Sou beijar flor, minha vida é voar E beijar as flores e voar E beijar as flores e voar Sou beijar flor, minha vida é voar Sou beijar flor, minha vida é voar E beijar as flores e voar E beijar as flores e voar Sou beijar flor, minha vida é voar Sou beijar flor, minha vida é voar E beijar a Deus para nos ajudar E beijar a Deus para nos ajudar I am a singer and my life is to sing I am a singer and my life is to sing Let's go family, let's sing I am a singer and my life is to sing I am a singer and my life is to sing Let's go family, let's sing Let's go family, let's sing I am a bird and my life is to sing I am a bird and my life is to sing I am a bird and my life is to sing I am a prayer, and my life is to pray. I am a prayer, and my life is to pray. As creator, to lift us up. As creator, to lift us up. I am a prayer, and my life is to pray. Let's sing, my brothers, let's sing. 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 Let's sing. Let's sing. Obrigado.